Atenção, foi suspensa a eleição na capital do estado do Amapá e já havia protestos marcados para o dia das eleições em frente aos locais de votação. Eu sou a Rubia Betânia, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos falar sobre isso aqui agora. A desordem pública instaurada no Amapá. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, juntamente com o Exército, informaram atos de vandalismo gerenciado por facções suspeitas que estão incentivando parte da população a não fazer protestos pacíficos. Dia 15, domingo, agora, será em todo o Brasil as eleições para a escolha de prefeitos e vereadores. Porém, através de grupos de WhatsApp, estava sendo orquestrada várias manifestações em frente aos locais de votação, pelo menos em Macapá. E isso poderia ser desastroso em relação à segurança e integridade física das pessoas. Na segunda-feira, dia 9 de novembro, o presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, disse ter recebido informações de que, nesse dia das eleições, tudo já estaria normalizado e que as eleições iriam acontecer. Confirmação essa, que também foi dada pelo presidente do Tribunal Regional do Amapá, o desembargador Romeu Araújo. Porém, esse mesmo desembargador voltou atrás e pediu o adiamento das eleições em Macapá, por não haver condições de segurança, o suficiente por parte da PM, que está com seu quadro reduzido, porque vários policiais estão com a Covid-19. Sendo que, nos interiores, as eleições poderiam ocorrer, já que o aparato de segurança pode ser mantido. Só que, ainda há pouco, foi anunciado que o presidente do TSE, o ministro Barroso, decidiu adiar a realização da eleição municipal em Macapá, capital do Estado, e até o restabelecimento da energia total, de forma completa. E a decisão do ministro atende ao pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Estado e vale apenas para a capital, Macapá. Foram suspensos não apenas o primeiro turno, marcado agora para o próximo domingo, mas também o segundo turno previsto para o dia 29 de novembro. De acordo com a decisão de Barroso, uma nova data poderá ser marcada, assim que houver o restabelecimento total da energia elétrica e a volta das condições de segurança. Você, você, a mapaense que conseguiu ver o meu vídeo aqui agora, pode deixar aqui embaixo se você está de acordo que as eleições tenham sido canceladas. Você faz assim, dá uma pausa nesse vídeo, deixa o seu comentário e depois volta para o vídeo novamente, porque eu vou falar agora sobre a pesquisa Ibope, que saiu no G1, para os candidatos a prefeito de Macapá. Mais de 517 mil eleitores estão aptos para votar no próximo domingo no Estado. 1.724 urnas disponibilizadas. O Estado conta com 16 municípios, dos quais 53 candidatos estão disputando as prefeituras desses municípios. E 1.512 concorrem ao cargo de vereador. Vale deixar bem claro, meus amigos, que os eleitos tomarão posse no dia 1º de janeiro de 2021, com o término em 31 de dezembro de 2024. Então, com tudo o que está acontecendo no Estado do Amapá, com tudo o que os amapaenses têm passado, mesmo porque a internet não deixa passar nada em branco, os amapaenses não podem errar no voto. Na capital, Macapá, de acordo com o Ibope do G1, que é um portal de notícias brasileiro mantido pelo grupo Plim Plim e é orientado pela central Plim Plim de Jornalismo, pelo qual eu não tenho credibilidade nenhuma com o jornalismo deles. Os cinco nomes que aparecem na frente são, vamos lá, Josiel Alcolumbre, do DEM, aparece com 26% das intenções de voto. Ele é irmão de Davi Alcolumbre, que é senador e presidente do Senado em Brasília. Em segundo lugar, aparece Patrícia Ferraz, do Podemos, com 18%. Doutor Furlan, do Cidadania, em terceiro, com 17%. Icapi, do PSB, aparece em quarto lugar, com 13%. Ele que já foi governador do estado do Amapá. E, por último, Guaraci, do PSL, ficou em quinto lugar, com 8%. Vamos fazer uma pesquisa aqui, rapidinho, pessoal. Deixe aí embaixo a sua intenção de voto para prefeito de Macapá. Mas tem que ser agora. O TSE já havia mandado 1.200 baterias eletrônicas para garantir a realização das eleições. Mas, como já tivemos aí a notícia, em Macapá estão as eleições suspensas. Mais uma última informação aqui, meus amigos, é que já foi registrado 65 manifestações na cidade. Umas são pacíficas, outras não, inclusive até o caminhão de bombeiros foi depredado, coisa que não é para acontecer. Por quê? Muito simples. Quem vai pagar o conserto é o próprio povo. Entenda que protesto é uma coisa e vandalismo é outra. Os ânimos estão exaltados, claro, não estou tirando a razão de quem quer que seja, porque estão passando por esse caos, a gente entende. Mas creio que não é tentando inutilizar o caminhão de bombeiros que está fazendo o seu trabalho ou estilhaçando vidros da base policial do bairro Macapá, que tudo vai ser resolvido, porque não vai. Ao contrário, vão se defrontar com a PM e pessoas inocentes vão acabar pagando o pato. O que se tem conhecimento sobre isso é que pessoas de grupos de WhatsApp estão incentivando a quebradeira. Então, se você tem noção do perigo e das consequências, tanto para você quanto para outras pessoas, nem vá atrás disso, não seja, Maria vai com as outras. Quer protestar? Proteste, mas de forma pacífica, sem prejudicar ninguém e nem o patrimônio público. Por agora, são essas as informações que eu tenho aqui para dar para vocês, seguidores do canal. Se inscrevam, quem não é inscrito ainda, deixe seu like, manda para frente esse vídeo compartilhando e não esqueça de deixar os seus comentários aí embaixo. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Fica com Deus!